da vigésima legislatura. A presidência solicita que as deputadas e os deputados façam o registro biométrico terminal e, para tanto, aperte o comando registrar a presença e posicione a digital no leitor, observando se a presença foi computada. A presidência nos termos do parágrafo 1º do artigo 132 do Regimento Interno dispensa a leitura da ata da reunião anterior, considera-a por aprovada e solicita a sua subscrição. A presidência suspeita os trabalhos por prazo indeterminado. Eu gostaria, era, de gravar com você esse projeto aqui. Está vendo? Porque é isso que você vai fazer. Você já pulou lá na conclusão? Sujeito de apreciação do plenário. Sobre o mesmo projeto de lei 1076, no segundo turno, que dispõe sobre a criação de cadastro estadual de homicídios e agentes de segurança e da outras providências. A presidência designa, como relator, o deputado Cristiano Caporezzo. E indaga o relator se está em condições de emitir o seu parecer. Positivo. Positivo. De autoria do deputado Bruno Engler, o projeto de lei em epígrafe dispõe sobre a criação do cadastro estadual de homicídios de agentes de segurança pública e da outra providências. Aprovado no primeiro turno, na forma do substitutivo número 3, com a emenda número 4, retorna agora o projeto a esta comissão para receber parecer para o segundo turno, nos termos do artigo 102, 15º, combinado com o 189 do Regimento Interno. A redação do vencido segue anexa a este parecer, conforme determina o parágrafo 1º do artigo 189 do Instrumento Regimental. Em face do exposto, opinamos pela aprovação do projeto de lei número 1076 de 2019, no segundo turno, na forma do substitutivo número 1, a seguir apresentado no vencido no primeiro turno, conforme já de conhecimento dos demais colegas parlamentares. Este é o parecer. Em discussão, o parecer. Encerro-se a discussão. Em votação, o parecer. Os senhores deputados que o aprovam, permaneço com o segundo. Aprovado o parecer para o segundo turno do projeto de lei 1076. A presidência agradece enormemente a presença do deputado Caporezzo, que, através da sua pessoa, conseguimos dar serenidade ao projeto de lei 1076, de autoria do deputado Bruno Engler, que agora acabou de chegar à comissão. Também, eu queria cumprimentar o deputado Bruno Engler pelo brilhante projeto de lei e dizer ao deputado Bruno Engler que foi com satisfação que nós apresentamos um projeto semelhante. O deputado apresentou em 2019. Nós apresentamos o projeto logo depois do fatídico dia que aconteceu a morte, de forma covarde, do sargento Roger Dias, em janeiro de 2024. O deputado Bruno Engler inicialmente apresentou criando um cadarço de pessoas homicidas que atentaram contra a vida de servidores da segurança pública. Nós entendemos que a matéria era de grande relevância e que a morte do sargento Roger Dias não poderia ficar sem uma atuação do Parlamento Estadual. Nós não temos competência, deputado Bruno Engler, para legislar na área penal. Mas, com a apresentação do seu projeto e um projeto de minha autoria, o relator, agora o deputado Cristiano Caporezzo, conseguiu condensar os dois projetos de lei e assim nós tivemos um projeto de lei um pouco mais amplo. Então, aqueles que cometerem crimes de homicídio, de tentativa de homicídio, de ameaça ou de roubo contra policiais civis, militares, bombeiros militares, policiais penais, policiais militares, agentes sócios educativos e também membros do Ministério Público e também do Judiciário, terão um cadastro para que a polícia possa acessar imediatamente. Além disso, deputado Bruno Engler, o projeto de lei, ele também teve o alcance de qualificar essa pessoa. O nome completo, a filiação, a data de nascimento, o número de documento de identificação, a fotografia do identificado, o endereço residencial, o apelido se houver, sinais característicos como tatuagem ou cicatrizes, número do Infopem e também o projeto de lei, uma vez transformado em lei, terão acesso a esse banco de dados, a Polícia Militar e a Polícia Civil e SEJUSP e o Ministério Público das varas de execuções penais e o Judiciário também terão acesso a esse banco de dados. Para que não aconteça, deputado Bruno Engler, o que aconteceu no caso da morte do Roger Dias, onde a juíza da vara de execução penal, lá de Ribeirão das Neves, determinou a soltura, liberou o assassino do Roger Dias para uma das saídinhas que os presos tinham direito. Isso teve uma repercussão nacional, o Congresso legislou e conseguiu legislar, deputado Duarte Bessi, mais rápido que a gente. Infelizmente, durante a tramitação, a deputada do PT, Andréa de Jesus, colocou emendas e acabou atrasando a tramitação dessa matéria. Mas, graças a Deus, hoje com a relatoria do deputado Cristiano Caporesso, o projeto foi aprovado e eu quero aqui parabenizar o deputado Bruno Engler pela brilhante iniciativa e dizer que acabamos, de certa forma, sendo coautores da matéria, porque o deputado absorveu aqui o nosso projeto também, fundindo aí os dois projetos. Parabéns à V. Exª, que a V. Exª continue nos ajudando e atuando firmemente na segurança pública aqui, através do Parlamento. Perfeitamente. Eu gostaria aqui de agradecer a V. Exª, deputado Sargento Rodrigues, por ter pautado esse projeto, ao deputado Caporesso, que teve muita sabedoria na elaboração desse relatório, e dizer que, para mim, é uma grande alegria a gente ter esse projeto aprovado aqui para o segundo turno. Como você bem falou, foi um projeto que a gente idealizou em 2019, porque a gente sabe que o profissional de segurança pública, de maneira ímpar, é um profissional muito visado, é um profissional que muitas vezes sofre violência em virtude da sua atividade, e eu acredito que o mínimo são esses profissionais terem acesso a pessoas que já têm esse histórico de agressões e crimes contra a gente de segurança pública, até para se precaver, porque muitas vezes o perigo mora ao lado, então, para entender onde estão essas pessoas, monitorá-las, porque são pessoas de má índole, pessoas que precisam ser vigiadas. Realmente, o projeto de V. Exª, com muito dele sendo abarcado pelo relator, enriquece, aprimora a nossa ideia original, espero que, em breve, a gente possa aprovar esse projeto em segundo turno, e ele possa vir a ser sancionado para dar mais uma ferramenta para que o servidor da segurança consiga se proteger contra esses canalhas que agem contra pessoas de bem que arriscam sua vida para defender o povo de Minas Gerais. Agradecemos ao deputado Bruno Engler. É bom, deputado Becher, V. Exª, que é também da Líder do Direito, o artigo 3º diz o seguinte do projeto de lei. As informações contidas no banco de dados de que trata essa lei serão atualizadas pela Secretaria de Estado de Justiça e Segurança Pública e compartilhadas com a Polícia Civil e Polícia Militar as varas de execução penal responsáveis pela execução da pena de privativa de liberdade aplicada aos condenados pelos crimes a que se refere o parágrafo 2º do artigo 1º e os órgãos do Ministério Público do Estado que atuem junto a essas varas. Ou seja, agora, com esse banco de dados, aquele que atentar contra a vida de um policial, de um juiz, de um promotor, como nós tivemos aqui o caso da morte trágica do promotor Francisco José Lins do Rigo, que, em 2002, investigava, os senhores parlamentares ainda não se encontravam aqui, nenhum dos senhores, mas ele investigava uma máfia de combustíveis e foi assassinado covardemente aqui na Avenida Prudente de Moraes, aqui no bairro Cidade Jardim, por estar investigando. Então, me lembro perfeitamente dos fatos que eu estava aqui terminando o nosso primeiro mandato. Então, agora nós teremos esse banco de dados. Então, ele atentou contra a vida de um policial, de um integrante do Ministério Público do Judiciário, ele atentou contra a vida de um policial civil, militar, bombeiro, policial penal, agente de segurança sócio-educativo, que são pessoas que lidam diretamente com segurança pública. Ele vai ser incluído nesse banco de dados o Ministério Público, o Judiciário, as varas execuções do Judiciário, para que a juíza não cometa aquele erro gravíssimo. E aqui nós tivemos a felicidade, deputado Bruno Engler e deputado Caporezzo, de já no primeiro turno, designar aqui no pará primeiro, essa lei, para primeiro do artigo primeiro, para primeiro do artigo primeiro, essa lei é denominada Lei Sargento Roger Dias. Então, estamos aqui, deputado Bruno Engler, fazemos justiça à memória do nosso combatente, que morreu covardemente por um bandido, quanto mais, que tinha uma ficha, eu diria, extensa, de crimes praticados por roubo à mão armada, e, inclusive, estava cumprindo pena quando foi liberado na infeliz saidinha que custou a vida dele. Deixou uma esposa nova com um bebê de cinco meses apenas de vida. Então, por isso que a gente tem que cada vez mais apertar. Nós não temos competência para legislar na área penal, estamos aqui legislando no âmbito administrativo e dando a nossa contribuição enquanto parlamento estadual. Parabéns, deputado Bruno Engler, que Deus continue te abençoando na sua atuação parlamentar e atuando aqui também, nos auxiliando na questão da segurança pública. Muito obrigado. Presidência, também sobre a mesa, projeto de lei 1059, de autoria do deputado Cristiano Caporezzo, a presidência avoca para si projeto de lei que proíbe a contagem de pontos relacionados à apreensão de armas de fogo legalizadas como critério de produtividade, planos de meta, prêmios e incentivo e concessão de benefícios aos servidores públicos, civis e militares do Estado de Minas Gerais. A presidência avoca para si a relatoria e passa a emitir o meu parecer. De autoria do deputado Caporezzo, o projeto de lei 1059-2023 proíbe a contagem de pontos relacionados à apreensão de armas de fogo legalizadas legalizadas como critério de produtividade, planos de metas, prêmio de incentivo e concessão de benefícios aos servidores públicos, civis e militares do Estado, tendo sido distribuídas às Comissões de Constituição de Justiça e Segurança Pública para receber parecer. Em sua análise preliminar, a Comissão de Constituição de Justiça concluiu pela juridicidade e constitucionalidade e legalidade da matéria na forma do substitutivo número 1 que apresentou. Cabe agora a esta comissão emitir o parecer sobre o método da proposição conforme o disposto no artigo 8.8 combinado com o artigo 102, deciso 15 do Regimento Interno. Conclusão. Em face do exposto, opinamos pela aprovação do projeto de lei 1059-2023 no primeiro turno na forma do substitutivo número 1 apresentado pela Comissão de Constituição de Justiça. em discussão para si. Em cessa discussão. Presidência, gostaria de esclarecer aos colegas deputados. Eu acompanhei a votação do projeto do deputado Cristiano Caporiz lá na Comissão de Constituição de Justiça na data de ontem. Queria mais uma vez parabenizar o brilhante e competente deputado Cristiano Caporiz que muito nos honra com a sua presença no Parlamento e engrandece a Comissão de Segurança Pública toda vez que ele vem aqui nos ajudar no coro e tem aqui nos ajudado muito nessa luta diária. Luta arda, não é, Toninho? Estou recebendo ali o investigador de polícia já veterano da Polícia Civil Toninho Pipoco mais os nossos colegas da Polícia Civil porque a briga aqui com o governo é desigual. A luta diária em relação ao senhor Romeu Zema é desigual. hoje mesmo que iria empurrar goela abaixo o projeto do IPSENG e mais uma vez nós obstruímos a matéria e ela não chegou sequer a encerrar a discussão em plenário que para nós também é algo importante obstruir essa matéria até que o governo venha de fato fazer as devidas correções para que os servidores não sejam mais prejudicados. a chegada do deputado Cristiano Caporezzo é mais um combatente nessa lida e desse enfrentamento dessa trincheira que a gente tem travado aqui dia e noite. Eu queria deputado Caporezzo dizer que é uma honra é um orgulho ter Vossa Excelência ao nosso lado ter a experiência policial de 12 anos que teve na caserna durante o seu patrulhamento por diversas vezes e mais uma vez um bom projeto eu tive a honra de ser relator do outro projeto do deputado Caporezzo que aperfeiçoou o Código de Disciplina dos Militares eu que fui relator do primeiro projeto em 2002 na Comissão de Administração Pública tive a grata satisfação de ser relator da matéria cujo ele é autor. E eu tenho certeza deputado Cristiano Caporezzo que a apreensão de armas de fogo legais na mão das pessoas que são comerciantes fazendeiros pessoas de bem não podem contar pontos para seja lá dispensa de serviços nota militária elogio de policial nenhum desse estado nem da polícia militar nem da polícia civil porque nós sabemos o que é Toninho um cidadão que mora lá no município por exemplo vou dar aqui eu gosto de dar muito o exemplo dependendo da cidade do colega deputado eu tenho aqui um deputado que é de Campo Belo e o de Alfenas os fazendeiros os comerciantes que às vezes compram arma legal hoje estão sendo monitorados por policiais porque às vezes chega lá o cidadão está com uma munição a mais e a arma legal a munição toda legal autua aquela pessoa de bem aquele comerciante aquele empreendedor aquele fazendeiro aquele sitiante que muitas vezes até a polícia chegar Tony já aconteceu tudo que deveria que não poderia acontecer mas o criminoso sai levando a vantagem então o projeto passou ontem na CCJ e imediatamente eu percebi que o projeto precisava ter celeridade na casa chamei a reunião e pautei a matéria do colega deputado Cristiano Caporeza então parabéns mais uma vez vossa excelência vem abrilhantando e aperfeiçoando a nossa legislação aqui no Estado de Minas Gerais em votação o parecer os senhores deputados que o aprovam permaneço com 5 anos aprovado o parecer concedo a palavra ao nosso colega deputado e autor da matéria Cristiano Caporeza boa tarde presidente boa tarde meus colegas deputados que aqui estão muito obrigado por essa excelente relatoria para mim é uma grande satisfação poder ombrear contigo pessoa como já falei diversas vezes sou eleitor teu já votei em sargento Rodrigues para deputado e hoje vendo o seu trabalho pessoalmente me enche de satisfação saber que eu fiz a escolha certa lá atrás você é um deputado que ocupa a posição fundamental dentro dessa casa para defender o interesse público e o interesse das forças policiais das quais nós somos oriundos meus irmãos caques caçadores colecionadores e atiradores de todo o nosso Estado de Minas Gerais hoje é um dia de grande alegria para mim porque o nosso projeto 1059 que visa acabar com a perseguição injusta contra os caques acaba de ser aprovado em todas as comissões está pronto para ir para plenário e eu fico perplexo porque infelizmente devido ao péssimo comando que hoje existe na polícia militar diversos abusos não tem comando diversos abusos estão sendo cometidos por exemplo quantas multas policiais militares que vão para a rua com um plano de metas de multar no trânsito um massacre feito contra o povo mineiro que está aí tirando o seu suado dinheiro através de uma perseguição sem sentido muito pior é o que acontece com os caques hoje existe um plano de metas para a apreensão de arma de fogo qual que deveria ser o propósito disso prender a arma de fogo do bandido de quem pratica crime ao invés disso o sistema e o aparato tecnológico é tão avançado que eles cadastram as placas dos carros dos caques e aí o sistema de monitoramento na cidade tiram a foto dessa placa do carro que já está cadastrado manda para o software da polícia militar que envia a localização do veículo em tempo real direto no celular do policial que está ali tentando perseguir um inocente e nesse momento o caque sofre a abordagem por quê? porque tem arma de fogo porque tem munição isso aí é uma abordagem ilegal não existe fundamento para se abordar alguém sem fundada suspeita e uma pessoa que honestamente tem arma de fogo uma pessoa que coloca toda a sua documentação e que pratica o esporte do tiro não pode ser tratado como se fosse um bandido como policial militar eu sei que a grande maioria dos meus irmãos de farda detestam essa prática não concordam com isso mas infelizmente existem existem alguns maus que se valem desse dessa cobrança de bater meta e acabam cometendo esses abusos eu quero deixar bem claro o policial que ao invés de se preocupar com arma de fogo de bandido está preocupado com arma de fogo de caque deveria ser cuspido da farda e tem muito caque que tem medo de tomar uma postura contra essas pessoas porque sabe que depois já tem o cadastro do carro sabe onde mora sabe tudo e teme ser perseguido e olhem só a situação é tão grave que esses caques eles são punidos na prática de uma maneira preliminar mesmo sendo inocentes porque eles não podem renovar o certificado de registro sem apresentar ou nada consta na justiça penal e a partir do momento que eles são presos injustamente eles são processados injustamente e perdem esse direito de renovar o certificado de registro e são impedidos de praticar o seu esporte então isso aqui é uma questão de justiça é para acabar com essa patifaria que está acontecendo e defender a nossa liberdade eu conto agora com o apoio de todos vocês que são caques que são amantes da liberdade para que a gente possa fazer um movimento organizado pela aprovação desse projeto e acabar de uma vez por todas com a perseguição contra a caques em Minas Gerais a direita vive em Minas Gerais obrigado presidente parabéns deputado Caporezo passa-se a terceira fase do ordem do dia e compreende o recebimento da discussão e a votação de proposições da comissão Luizinho você vai assinar também? Caporezo assina que aí todo mundo eu voto assina o Bechino assinou não não é Bechino? eu vou assinar se o Bechino assinar eu vou retirar o assinador o Bechino assinar também eu não voto não recebo o requerimento e vamos embora sobre a mesa requerimento dos senhores deputados deputado Eduardo Bechino deputado Sargento Rodrigues Cristiano Caporezo e deputado Luizinho os deputados que subscrevem requerem a vossa excelência nos termos regimentais em conformidade com o artigo 233 inciso 12 do regimento interno seja encaminhada a secretaria de estado de planejamento de gestão e ao secretário de estado de fazenda pedir informações sobre o recolhimento de todas as taxas de transferência de propriedade de veículos alteração de dados vistoria fixa vistoria móveis no ano de 2024 discriminando por município e mês a mês de janeiro até a presente data esclarecendo a suposta divergência de dados constante dos relatórios remitidos a essa casa em resposta ao requerimento 6584 de 2024 sala das comissões 21 de agosto de 2024 esse é o requerimento senhores deputados que o aprovam permanece com 5 anos aprovado o requerimento presidência 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 esqueço o nome natalha nazarine né presidência agradece a presença da senhora natalha casarine que vem pelejando desde o ano passado com o governo romeu zema não foi falta de alertar toninho porque eu disse a ela falei olha vocês estão correndo para aprovar um projeto aqui e a gente queria consertar com as emendas lá atrás todo o cuidado que o legislador tem que ter na hora que está confeccionando uma lei deve ser feito porque depois que o executivo sansona para você conseguir mover uma palha dentro do executivo quase que você tem que brigar com todo mundo porque a sua excelência romeu zema como disse aqui o meu amigo caporezo o físico de lagartixa né esse cidadão não conhece absolutamente nada de administração pública romeu zema não sabe o que é administração pública tudo que ele fala verbaliza em entrevista e tv e tudo onde ele vai é tudo ali soprado por assessor é com papelzinho passado para um lado e para o outro é uma pessoa diferente o Luizinho é um deputado novo aqui na casa mas é ex-prefeito da cidade de Alfenas então tem perfil diferente porque o governador ele é um empresário que por ironia do destino com a vontade que a população estava Luizinho você não estava aqui naquele momento mas de tirar o governo de Fernando Pimentel acabou fazendo essa coisa que ficou pior do que a gente imaginava porque naquele momento eu apoiava o governador Anastasia de passagem papa da administração pública papa eu desconheço outra pessoa que conhece tanto de administração pública quanto o professor Anastasia e naquela ânsia de contrapor o PT nas eleições de 2018 eles acabaram conduzindo o Romeu Zema e tudo aquilo que a gente vê de Romeu Zema Toninho tudo aquilo que a gente vê daquela figura caricata aquele jeitinho de falar de mineirês do interior tudo é produto de marqueteiro quando eu fiz comunicação uma das coisas que a gente aprende de comunicação deputado Caporese que os chamados magos do marketing os feiticeiros do marketing eles dizem o seguinte olha o que você tem de defeito você esconde ou seja passa uma uma alga ali é como você pegar o rosto da pessoa e falar tem uma ruga aqui tem uma espinha aqui então vamos lá passa é blush não sei se tem que mulher fala passa um pó ali e tira aquilo ali e aquilo que é mais bonito você realça ele é produto de marketing então essa história de mineirês que é do interior tudo é produto de marketing esse cidadão caiu de paraquedas na cadeira de governador as medidas que toma e que é produto de marketing por exemplo vou sair do palácio do Mangabeira e vou morar numa casa assim que eu não terei tantos servidores tantos empregados conversa para boi dormir isso é o mais caro e muito mais a perturbação da ordem pública quando ele vai morar no bairro Bandeirantes porque aquela casa que eu visitei várias vezes com vários governadores desde Itamar Franco não tem nada de palácio exagerado mas tem uma casa onde há uma posição geográfica que permite o chefe de estado membro ali se residir até pela segurança dele sem incomodar vizinhos o que não aconteceu aí ele me vai para o Bandeirantes leva um batalhão de policiais para fazer a segurança fecha a rua do lado e do outro atrapalha a vizinhança toda e continua fazendo marketing falando que saiu do palácio com tantos dias tanto daquilo o governador Romeu Zema não sabe o que é administração pública ele mal mal consegue repetir o que secretário de estado fala para ele e aí problemas como o seu Natália esse moço desconhece mas eu tenho certeza que Salim Matar ele recebe rapidamente para tratar de assuntos do interesse e eu disse ainda naquele momento nós temos que fechar aqui o máximo possível na lei para que o governo não deixe a brecha para proteger ou prestigiar os mais poderosos leia-se Salim Matar dono da maior locadora de carros do país e que também é dono de SUVs não com a cara dele diretamente mas por pessoa interposta ou seja escolheu a dedo ali as pessoas colocou nas SUVs pergunta se essas estão tendo prejuízo não enquanto a Natália está aí de noite pelejando aqui dentro da assembleia para poder conseguir realmente fazer a coisa funcionar que a distribuição seja justa que eles realmente consigam funcionar pagar as contas pagar o aluguel do imóvel pagar todos os equipamentos que foram adquiridos o treinamento os servidores que estão lá os trabalhadores ou seja infelizmente é isso que o governo faz esse governador é um verdadeiro um 71 que apareceu aqui em Minas Gerais e o pior esse cidadão não gosta de servidor público porque a visão dele de empresário a visão dele mercantilista de empresário é é de um é de um grupinho tão fechado e tão com a visão tão milpe porque não é todo empresário que pensa assim você por exemplo é empresário que está terceirizando serviço público é a visão tão distorcida tão milpe que faz com que ele ache que servidor público deveria ganhar igual ele falou durante a campanha dele que eu vou lá no Vale do Jequitonha e com o salário mínimo eu pago qualquer pessoa lá e com 600 reais eu contrato uma empregada doméstica essa é a visão dele essa é a visão mercantilista milpe extrábica do que é política pública ele quer ele diz que pegou o estado X e aí obviamente ataca primariamente o governo do PT e ataca os outros governos também fala que pegou um estado endividado fala isso fala isso fala isso já está há seis anos e não dá resposta para a população ele aumentou a dívida ele aumentou a dívida em 45% pegou uma dívida de 114,865 bilhões não pagou não pagou nenhum centavo e aumentou a dívida mas continua culpando os outros mas de que forma? via rede social via Instagram eu queria tanto Luizinho poder confrontar ele num debate para mostrar para ele que ele não conhece absolutamente nada de administração pública se perguntar para ele quais são os princípios da administração pública ele não vai saber responder porque não sabe tudo o que fala é papelinho atravessado no bastidor por trás das câmeras para que ele possa repetir agora não gostar e não conhecer a administração pública talvez não seria um problema que nem todo mundo que vai ser eleito vai conhecer agora demonizar o servidor público chamar ele de marajá chamar ele de casta privilegiada e fazer tudo o contrário aí é que é duro você ouvir e você aceitar calar é por isso que eu não me canso de estar criticando e cobrando desse governo espero que eu o ministério público junto ao tribunal de contas da união consiga Toninho derrubar o aumento real de 298% do governador do ouvir seus secretários esse sim é casta de privilegiados esse sim deputado Caporeza esse sim terão aí mais 10 anos sem precisar de reajuste porque a inflação não vai chegar aos 151% que foi a mais do que ele deu para si e os seus secretários e infelizmente quando a gente vai cobrar a recomposição da perda inflacionária de servidores nunca tem recurso e aí as desculpas esfarrapadas são sempre a lei de responsabilidade fiscal que impede só não impediu deles só não impediu de dar os 300% essa é a realidade de Minas Gerais um governador produto de marketing foi construído por marqueteiro então aí eu tenho lá um milhão e meio de seguidores no Instagram tudo produto de marketing posa de bonzinho mas na verdade não é esse bomboso deputado Caporeza pela palavra presidente Sérgio Rodrigues governador Romeu Zeman é a maior expressão do estelionato eleitoral em Minas Gerais eu gosto de quase tudo que ele fala em época de campanha quando está com o microfone na boca eu votei nele porque ele levantou a bandeira da direita e hoje Sérgio Rodrigues uma lei aqui dentro dessa casa foi aprovada com termos LGBT para favorecer militância LGBT e o líder de governo falou o que? nós do governo não nos preocupamos com isso mas na época da campanha dizia que sim o Zema falou nós pode até diminuir imposto mas aumentar nós não aumenta nunca votou aumento de imposto você cidadão está pagando mais caro no shampoo no sabonete no desodorante nas bebidas com exceção da cerveja também que ele não é maluco em armas e munições todo mundo pagando mais caro imposto ele falou que jamais iria aprovar algo com conteúdo de ideologia de gênero aprovou colocou na LDO ou seja um assunto totalmente esdrúxulo um jabuti no ano passado o que? agenda 2030 da ONU deu uma entrevista esses dias falando que na verdade assuntos ideológicos como por exemplo o aborto que é a maior desgraça a maior mazela que existe no nosso tempo simplesmente não é um assunto importante para o governo porque isso não atinge segundo o Zema diretamente a vida das pessoas e com o microfone na boca nossa na condição de cabo da polícia militar é lindo ouvir o Zema nós temos a melhor polícia do Brasil rapaz eu concordo com você então por que você trata ela tão mal por que a segurança pública é atropelada em Minas Gerais fala que é empreendedor fala que está ao lado dos empresários colocou a CEMIG para arrebentar com o pessoal da energia solar para os empresários da energia solar está fazendo a mesma coisa agora com o pessoal da vistoria veicular pessoal da iniciativa privada o senhor só favorece os grandes como aconteceu agora no estado inteiro de Minas Gerais pedagiou as principais rodovias de Minas sem colocar um real de investimento a rodovia de Uberlândia para patrocínio era só buraco e tinha um pedágio de 12,50 um não dois pedágios para ir e voltar de Uberlândia para patrocínio de 50 reais a mesma coisa está acontecendo no sul de Minas e em diversos outros locais de todo o estado de Minas Gerais então o senhor é um grande estelionatário eleitoral porque com o microfone na época de eleição é só promessa boa como quando prometeu que ia pagar para todo funcionarismo público recomposição de perda inflacionária ninguém te obrigou a prometer nada o senhor já era governador há quatro anos então deveria ter pelo menos a responsabilidade de cumprir com o que prometeu porque isso aí se chama hombridade a palavra de um homem tem que ter valor não é um papel assinado não a palavra tem que valer muito mais governador e o senhor me enganou e enganou a população de direita do estado de Minas Gerais eu faço questão de salientar isso aqui a direita vive em Minas Gerais obrigado presidente senhor presidente gostaria a presidência passa a palavra nos colegas deputados Luizinho senhor presidente muito obrigado há algumas coisas que nós concordamos viu Caporelos viu sergente Rodrigues exatamente essa avaliação que faz do governo do Zema não mas é nós torcemos para que os governos sejam bons todos nós torcemos eu não votei no Zema eu não fiz campanha para o Zema mas é óbvio claro que nós queremos que o nosso estado seja bem governado pois governar bem o estado é cuidar bem dos mineiros especialmente os que mais precisam você podia Caporezo colocar nas suas redes sociais mais enfaticamente inclusive o que o governador fez lá no sul das Minas Gerais com esses pedágios que eu lutei fiz dezenas de reuniões de assembleias é um absurdo chegou na cidade de Muzambinho ele desconhece a realidade no nosso estado desconhece Muzambinho uma cidade importante tem um instituto federal tem muitos pequenos agricultores botou um pedágio no meio da cidade o pequeno agricultor que vem duas, três vezes na cidade tem que pagar 14 reais e 30 centavos como que o pequeno agricultor vai ficar no campo ele vai ele vai ele vai abandonar a pequena produção isso tem a ver com segurança por isso que eu estou dizendo isso eu vou falar sobre isso um pouquinho se me permite presidente mas antes eu gostaria de falar sobre as ECVs nós falamos com o Bechir aqui é a última tratativa que a gente tem com o governo eu sempre fui da posição que nós deveríamos esgotar todas as tratativas com o secretário de governo com o governador Zema com relação às ECVs é o último requerimento que nós vamos fazer de pedido de informação o Bechir deu a palavra aqui de que certo o sergento o Bechir conosco que falou que o próximo requerimento é de convocação certo é o que ele disse aqui conosco esse de informação se não informar o próximo a gente fazer de convocação do secretário de fazenda agora secretária pois esgotamos todos e o próximo passo eu pessoalmente vou ao tribunal de contas do estado para a gente conduzir isso com outras com outras armas vamos dizer assim para dizer um termo que vocês gostam muito de usar aqui com outras armas democráticas que nós vamos conduzir a partir do tribunal de contas do estado porque é um desrespeito aos milhares e milhares de empreendedores pequenos empreendedores que nós temos no estado de minas gerais com relação aos ECVs eu penso sergento rodrigues que o viu o caboreço o zema nem capitalista ele é ele está na época da escravidão na época de trabalhar em troca de comida 600 reais salário é o que mais movimenta a economia no mundo salário médio americano são para falar de um país capitalista salário médio americano são 20 mil reais Brasil 1812 por isso que não tem consumo em 1912 quando o o Roosevelt Frank Delano Roosevelt o desculpe o Teodoro Roosevelt em 1912 o primo do Frank Delano Roosevelt o Teodoro Roosevelt quando houve uma greve dos trabalhadores das minas em 1912 houve um impasse houve um impasse viu sergento isso é histórico um presidente americano chamado Teodoro Roosevelt em 1912 nas grandes greves americanas houve uma guerra uma greve dos trabalhadores das minas e os Estados Unidos dependem dependia na época do carvão hoje do gás para aquecimento aí aquele impasse negociou negociou não tinha como o o o presidente numa roda de conversa com os ministros alguém né um adulador qualquer lá falou chama o exército o presidente falou pois não vou chamar o exército chama o exército então agora sim a greve vai acabar o o Teodoro Roosevelt mandou chamar o exército e disse o seguinte ao comandante do exército assuma as minas que eram os grandes empresários assuma as minas os trabalhadores vão virar trabalhos funcionários públicos e nós vamos atender as reivindicações dos trabalhadores um país capitalista de 1912 ficou do lado dos trabalhadores o Zema fica do lado do grande é igual ao Zema o Zema se tiver uma disputa aqui igual tem das ECVs do Salimatar ele fica do lado do Salimatar estou dizendo de uma experiência americana histórica e depois o o Ford quando criou o o o o o o Ford popular triplicou o salário dos funcionários para que eles pudessem comprar os seus carros foi o carro popular que ele fez e virou a Ford virou o que virou e reduziu a jornada de trabalho para oito horas então mesmo o capitalismo ele ele precisa de salário para o movimento da economia 80% do consumo é família é salário e o Zema não entendeu isso essa turma do Zema não entende que diz que é novo é o novo é o mais velho que existe só foi do novo no século passado é uma historicamente é atraso e eu gostaria para finalizar Sertiano de agradecer ontem nós tivemos a presença do ministro do trabalho Luiz Marinho na nossa região teve em Goxupé teve em Alfenas e teve em Poço Fundo então eu pude acompanhá-lo e nós estamos discutindo uma questão que é importante para a segurança por isso que eu volto a esse assunto inclusive do pedágio porque as pequenas propriedades os pequenos distritos eles são tem mais condições de ter segurança do que as grandes cidades quando aglomera todo mundo nas periferias então nós temos no sul de Minas 153 municípios somos 3 milhões de habitantes em pequenas cidades é maior é Poços de Caldas é o bom modelo de desenvolvimento e as pequenas propriedades os pequenos distritos rurais são os melhores modelos de desenvolvimento urbano que a gente possa ter então valorizar o pequeno produtor a pequena produção é necessário inclusive nós discutimos uma pauta que é cara para nós que é essa questão da flexibilização das leis trabalhistas o presidente Temer fez a modificação na lei trabalhista sem ouvir ninguém terceirizou fez os MEIs tirou mais direito dos trabalhadores mas deveria ter mexido por exemplo no novo modelo de contrato de trabalho para os pequenos produtores os pequenos produtores de café por exemplo que na safra precisam contratar 5, 6, 10 funcionários sazonalmente às vezes uma semana às vezes 15 dias então nós deveríamos ter um contrato mais facilitado que possa facilitar a pequena produção porque senão todo mundo sai do campo vem para a cidade aí a violência aumenta então nós conversamos muito com a equipe do ministro em Guaxupé fomos a cooperativa a Cochupé que é a maior cooperativa de café do mundo viemos ao Fenas na Fetaeng e na cooperativa de produtos orgânicos de Poço Fundo agradecer muito ao ministro Luiz Marinho que trouxe um recado do presidente Lula dizendo que a pequena produção alimenta o povo brasileiro 80% do alimento que está na mesa do povo brasileiro vem da pequena produção o presidente Lula reforçando a política pública de apoio à pequena produção seja através do Pronaf seja através da política de compra direta dos alimentos o PAA enfim ou do financiamento para a pequena produção e na adequação de uma legislação que possa facilitar a vida do pequeno produtor agradecer também o Calazans o Carlinhos Calazans que nesse medo às vezes o terrorismo que às vezes chegaram a fazer lá no sul de Minas com relação a fiscalização que não tem nada disso o Carlinhos Calazans esteve em várias cidades eu estive pessoalmente com ele estive em Nova Resende estive em Conceição Aparecida estivemos em Muzambim estivemos em Alfenas várias cidades reunindo com os pequenos produtores para esclarecer e também para dizer aos pequenos produtores que o que estavam dizendo sobre a pequena produção na safra do café é apenas terrorismo colocando medo em todo mundo o que prejudicou nós ajudamos e o Carlinhos Calazans ajudou e muito foi um guerreiro participei às vezes meia noite ainda fazendo reunião com os pequenos produtores esclarecendo que nós que não é o objetivo do Ministério do Trabalho ir lá e punir a pequena produção precisamos adequar a legislação melhor adequar para que o pequeno produtor ele quer pagar o imposto ele quer resolver a questão trabalhista precisamos é facilitar então agradecer muito ao ministro dizer que a pequena produção os pequenos empresários as pequenas cidades é o melhor é o melhor modelo de desenvolvimento os Estados Unidos tem 38 mil cidades pequenas a França tem 20 mil pequenas não precisamos aglomerar todo mundo como fizemos aqui em BH porque é aqui daí que vem a violência que é por isso o modelo de desenvolvimento é que produz a violência você vai uma cidade num córrego do ouro em Campos Gerais faz lá cinco, seis anos que nunca que não há homicídio um distrito com cinco mil pessoas ou seja nas pequenas fama por exemplo perto da minha cidade faz 20 anos que não tem homicídio a Carolina não deixa faz 20 anos que não tem homicídio então Sérgio nós precisamos discutir a violência também a partir do modelo de desenvolvimento aglomerar as pessoas na periferia dos grandes centros é um erro é um erro então por exemplo que o pedágio que eu digo o pedágio que eu estou dizendo é que fizeram lá ele 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 desidrata as pequenas cidades divisa nova por exemplo que muita gente trabalha em Alfenas vai e volta tem uma boa casa em divisa é uma cidade pacífica tranquila essas pessoas que trabalham em Alfenas agora com o pedágio vão ter que mudar para Alfenas morar numa casa pequena deixar a família entendeu e você prejudica esse modelo de desenvolvimento então é uma pessoa que não tem o Zema não tem visão nenhuma você tem razão sergente Rodrigues é um míope da política não enxerga um palmo à sua frente infelizmente Minas Gerais está andando para trás e coração a dívida que ele fala que deixou dívida o Pimentel pagou 24 bilhões em dívidas do Estado que não era do Pimentel dívidas anteriores o Zema deixou de pagar 36 bilhões de reais saltou a dívida um terço e não fez nada de relevante em nosso Estado é um atraso é um míope da política e nisso nós concordamos muito bem viu Sargento Rodrigues muito obrigado cumprida a finalidade da reunião a presidência agradece a presença dos parlamentares desconvoca a reunião prevista para as 16 horas determina a lavatura da ata e encerra o trabalho muito obrigado carota xerifona é um atraso